E aí, ó Oi, menina Você é um de fama, hein A menina querendo Ela tentando virar a cartinha, ó Brincando de bapho Rapaz, olha Só porque vê o irmão fazendo Meu Deus, onde é que a gente vai parar, hein Ele tá brincando de bapho Papai, é Vai, bate Eita, vilô Que coisa linda Bota de novo, vai Bota o bapho Vai, mostra esses molecada Que bate o bapho melhor, vai Bota no chão Como é, papai, como é Bota aí no chão Bota assim no chão, no chão, aí Eita, vilô Desaparar pro povo aí Você não tem nem um aninho Vai fazer amanhã, dia 12 É Eita, rainha do bapho Eita, menina linda Vai, vai do bapho Bate o bapho Bota no chão Ali, ali Ali no chão Ali, papai, ó Bota no chão Aí Coloca no chão e vai o bapho Olha lá, olha lá a cartinha Olha o card lá Olha lá Aí, papai, ó No chão Bate o bapho Cadê a cartinha? Vai, aí Ai, 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 ai Ai, 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 ai